O gajo é tipo assim O homem que fala de mantecheira Do nada assim Ele batalha que pega mito Que pega loretta Que pega bachate Ele batalha bem com o como de meu corpo fraco Vem pegando no peito a camisa Coisa que vão fazer Primeiro vídeo Com o artista 2022 Aê? E aí Eu família, eu espero não nos assiste Mano, eu sabia qual é Dentro do gajo que Ele está com o masquititinho E aí mano, poxa, vou dar meu gajo Acho que ele vai me apresentar o máximo, mas Apresenta a cabeça da mesma Ok, pessoal, meus amigos, eu me sei Pregunais, o que é meu negócio Ele está com o masquititinho Ok, ok, ok Ok, ok, ok Você vê, ok, ok O que é que você tem que dar calma? Exatamente Ok, está aqui, checa agora Nós estamos quase igual Mozinho com mozão Ah, meuzinho Ok, ok, mano Você é igual Niggas em Paris Você sabe o que é que você tem que dar calma? Eu não sei o que você tem que dar calma Prego, eu também não sei o que você está passando com bonha Agora você está lá atrás e atrás e atrás e atrás A gente que você tem que dar calma Eu também não sei o que você tem que dar calma Para onde você tem que dar calma? Tipo, eu canto assim Eu canto assim, eu canto assim Eu canto assim, eu canto assim Eu canto assim, eu canto assim Mas eu sei o que é que tem que dar calma Para que a mulher é difícil É difícil É só Já, não fala a lei de sua própria É só o YouTube 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 É muito complicado É só o YouTube É só o YouTube É só o YouTube Mas depois que você tem que dar calma Eu não sou o YouTube Você pode dizer Eu não sei o que você tem que dar calma Olha já Você tem o dinheiro Você tem o dinheiro Ah, o dinheiro Ah, o dinheiro Ok, o dinheiro Então você tem que ter o teu Ah, exatamente Mas eu tenho que dizer Depois que tem A gente tem que fazer Tchum Olha É A questão aqui Eu vi a Covid Eu vi a ciência E unha Para muitas vezes E flores não tem guitarra, metapô, tchua, tchua E flores não tem guitarra, metapô, tchua, tchua E flores não tem guitarra, metapô, tchua, tchua Exato, exato E quando de Funanã não lança o Vibe Europa, ovo Funanã, é que tudo o que toca Exato Tá toca, tá toca assim Exato, exato Mas tem certo o que é afim Tipo um discoteca assim, a natura assim mesmo, por masca esse tipo de vibe Vamos ali, dão oi pessoal lança o Vibe Europa Vibe Europa é um... É um dos mais falhados ali Não sei o que eu sei, é um dos mais negativos Por isso que foi o Vibe Europa Vibe Europa, né? Ok, ok, ok Depois naquele Vibe Europa eram quatro... Quatro faixas, né? Quatro faixas, tchua, 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 tchua Não foi assim Não foi como, então lança todo o áudio Que som que foi, mas faça, e lança clip Primeiramente, mas, Flambo que vem aquele sábado Tipo, não acha que é letra ali mesmo, tenta não agar essa faixa Ele fala assim, que usa chip, metapô, tchua, tchua Que lembra que vem aquele letra ali, tipo, eu vou ter que ter uma inspiração, não acha, tipo... Sim, mas na minha série, tipo, assim, se eu dou um beat, sei que beat é benefício Eu vou ter duas minutas que eu lembro Mãe... Sim, eu vou ter que fazer um beat Quanto tempo que você deve gravar aquele sábado, tchua? Já foi, já foi muito tempo Ah é? Foi fácil Não tem um beat? A beat é Dormi Bebe Dormi Bebe? Dormi Bebe, dormi 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 Mãe, a beat é a nome de você A mim, que dormi bem, a bebe tem que ficar me cansado Bebe a beat, mori, põ, pum, põ, 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 tipo assim E flor, assim, tem ninguém, tá e mete a pôr, tchua, tchua Você é o quê? É bem do mesmo assim? Você é o quê? Que chua ali, que chua a toque Min pai é que chua o monte, tal frase Como você vai jogar um bocão? Eu vou jogar um bocão É o bocão? O bocão? Eu vou jogar um bocão Atual, há um grupo de moco que vem na França ...ou um grupo de moco que vem na França Nós, assim, Jesus o treu... ...teu o treu, o treu, o treu... ...o aquele treu é que é bocado Eu já sabia de que o treu é um treu Eu 인 fordi a gente sabia que queria fazer treu Ok... ...e meu irmão ficou tentei com o treu ...e aquele treu é que é bocado quando o menino não era uma coisa assim ...o teve no treu lá, eu tinha o treu E o Tô Bê? Quando o Tô Bê? Porque o meu pai vale a pena que eu não sou. Quando a mulher vai o senhor Pedro. Ele se quer falar com isso. Quando eu não vou falar com ele. Ele vai falar com isso. Você fala que a gente tira uma certa coisa. Isso é bom. Eu vou fazer um circuito, mas no IT tem duas parcerias que pregam o futuro. Eu sou uma remissão. Eu sou uma remissão. Eu sou uma remissão. Eu estou pensando que era muito IT mesmo. Sem rapazes ou o que. Mas quando eu fico uma coisa mais bonita. Se o cara é touro, não fica mais fixo com a trancos. É excelente. Depois, vou ligar touro para o outro? Depois, vou ligar touro para o outro. Tempo uma coisa simples. Deve fazer touro tranquilo, na base. No chavo, fare clip, gravo estúdio. Eu tenho 12 horas no estúdio. ...pum, pum, pum, pum... ...bem ligado de capitão, bens ligado de capitão, noutro. Deve falar de ligado, de ligado! Dehado! Deve falar de onde? De capitão muito tempo, mas só que mensagem, e tchô! Botei-te um coqueta e dico como se espama o que é... ...sepama mesmo, mano? ...e a posse que cabe um garajun e a pesquisar, e não olha mensagem. Mas garajun não me mensagem há muito tempo. É? E o que? Imagina se fosse teu namorado. Olha o que vem, mano! E o que você senta tudo com a ideia de quem sabe... ...e o que? É tipo assim, eu sou ali. Na verdade, são gente feia. Ah é? Sim. Imagina se fosse... Não, 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 na portuguesa assim. Só não tinha feito ele. Família? Exclusivo, eu não faço coisa aí. Como dá? Você não dá a rir aqui. É assim de vir te referir? Sim. Exclusivo. Ah é? Vou dar um pedido aí, rapaz. Você imagina se fosse eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E é, eu te amo. Imagine se fosse eu te amo, eu te amo, eu te amo. Imagina se eu fosse eu te amo, eu te amo. É, eu te amo. Isso mesmo? O que o que o meu amor vai ter. O que o que você quer? Sou eu? Sou eu? Sou eu? E eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Isso é o que eu? Sim, vamos. Por favor. Não me enveja, sim. Vamos ver, para eu. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu tenho dois tiros. Eu tenho um segundo tiros para eles. A família, eu não falo de 4 tweets de prego prego que fazer. Mas eu sei uma calvada curiosa. O senhor está ali mesmo. Eu tenho a fazer tudo que você está fazendo. E hoje mesmo também. Eu convido prego prego para eu vender. Você parte da história, com a história. Eu tenho dois lados. E eu não creio. Eu realmente não sei. Eu não sei quem é. Ele é uma batalha. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, tudo isso aqui começa? Foi porque eu sonho. Mas antes do seu sonho, tem seis meses que sai. Hoje estou no pontoial. E não quero fazer nada. Hoje estou no Luxemburgo e vamos fazer o show. Vossi, vossi. Vossi. Vossi, vossi. Quero comer. Vê-lo com ele. Vão tudo para nós, tranquilo. Depois... Na história, o senhor é como um bem-mirado com os seus. Não é o bom? Sim. Sim, é muito bom. Parabéns não! Obrigada. Depois... Mano chamou Bota um pouco de mão? Não, é... O brother que não compra caro Ok, ok Bota um pouco de mão O ZMS levou o pneu ali 300 pneus 300 pneus O brother tinha 300 pneus O carro 300 pneus Não é para lá Se você achar no registro Você vai para lá Entra para ali Bota para o pneu O cara está na frente de carro E ele botava 100 pneus Mas como são? O cara que não compra caro O gajo está usando o vento E ele batalha Ele está junto com aquele gajo No Luxemburgo Ele está com o salão E esse é o brother Ok, ok, ok Mas nunca tem como... Tipo... Minha neve trazendo o pneu E o brother é muito bom O brother é muito bom O brother é muito bom E nunca se colher Então precisa ter muita coisa para a cabeça Exato, exato, exato Depois que o gajo está na frente de carro Tudo tranquilo Vamos para um pneu ali na casa Milano, um pneu na casa Sim Vamos para um pneu ali no varanda E nunca sumiu ali Porque o gajo vinha tipo assim Então eu vou... Eu vou... Que... Que flam... De monta-chera Que assim... Do nada assim? Do nada assim... Olha o que eu estou fazendo Tem, tem, tem Não, eu vou virar uma tarde Olha amanhã Já Já, assim Eu não tenho que flam... Nem que eu não tenho que ser rosto não Já, já O gajo está dizendo que não foi assim Mas... Foi mole para invitar Foi para largar Foi mole para invitar Foi mole para largar Olha o gajo Eu ganhei assim Eu ganhei assim Olha o gajo Foi mole para invitar Olha o gajo Não tem... Pegou um saco Não tem o saco aberto assim Não tem o saco aberto assim Não foi mole para invitar Não O gajo Não tomei no braço. É assim. Ele pega a camisa e agrota em braço, canta e pega no braço. Pum! 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 Que a telegrama! 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 Garro! A chamada do carro! Ficou até trem! Rrrr! Se você! Boa! Aê? Como é isso aí? A chamada do carro! Ficou até trem! Rrrr! Está trem! Está trem! Que? Canta! mas não tem um almoço mas não tem um almoço mas eu compro caro mas o público só tem um almoço e o almoço e o policia ele me mandou a campanha ele estava no campo e ele estava na frente ele tinha o meu casa homem pegou a camisa mas eu não fiz o almoço ele está na frente Sim! E aí eu já falo em casa, sem desfixi em casa. A gente e tá ruzi no caro tem prrrrrr Carame...pam pam pam Pulei ei sei um..pam pam pão pãi Cheapum, a gente pãi 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 E aí o fica cu o buzer nisso em língua感. E aí cai ai moi, mas uma pistola Que pare a puxiu pãi Gâna. Mostra que... Que pistola? mirá que ta pistola, pistola. Mãe, o perfume de piar pistola. De perfume... Ahahahahaha Como eu canto com os instrumentos... Era do seu estilo, que era pra se falar Ó o40 com ele batalha Ô mô mô, eu tô aguentando Não tinha que ter medo de fazer um infância Ja, tinha que ter medo de dar né Mano na unha vossa pritivinha Betinho, não é, homem desde o fundo Cosê cuta-flama com ela Exato, exato Cosê cuta-flama com ela Ei, pam 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 Que ela... É, toma bem com a polícia Então a polícia veio chica, mangando por uma gêmea e um maricho Que agora agora, não, não, não tem pistola, não tem pistola por dentro, por dentro. Sim, pois é um f*** não é tipo, não tem que entrar na cara. Por dentro do carro, por dentro do carro. E como não tem a polícia, o tipo, deve conche-se do outro lado. Isso está pegado, não, mas ele só está na cara, não saiba a escuadra, não saiba a escuadra, não saiba a escuadra. Sem boas, imagina aqui, a escuadra que a conche-se dos lados. Amém, bem acima que me abandiram, bem, 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 bem... Imagina, andaram com essa hora a chadinha e as pessoas tomam uma bocinha por dinheiro, um móvel e chamam para as quantas assim andaram com essa hora a chadinha metem uma força ali para que todos eles vejam com chicano e tudo bem e o veículo está chegando em 5 minutos uma hora de veículo mas não tem nem um minuto já estão todos os veículos na porta e em cima de conta ele baixa um bocado ele pegou na peito depois que pegou na peito ele pegou na peito depois que ele não tem medo ele corre ele pensa muito amor ele corre para o carro ele pegou na peito ele pegou na peito ele pegou na peito e a polícia transitar nas campanas e tirou a gêmea e o risco ele pegou na peito quando conversava ele não conseguia ensinar na peito na peito ele pegou na peito ele pegou na peito e ele pegou na peito e a polícia vai comer na peito e a gêmea fica toda e a peito imagina mas ele é maligas que tem artista que tem presidente mas ele usa minha estagena a mesma graça são muitas mulheres policias mas ele não pegou na peito com o meu caracão mas eu pensava que eu queria usar ele pegou na peito e o doido e ele dizia mas ele dizia e o cara se eles saem depois a gente começou a tomar polícia uma garrafa um pedido, pode ser uma espada, essas coisas de água tudo era bom tudo era que o mestre racionou o meu pedido, o meu pedido, o meu pedido o pedido era um policial preto um pedido, um pedido, um pedido o pedido era um pedido um pedido de outra mulher de polícia tinha essa garrafa de água como era tão direito ele tinha essa garrafa de água ele tinha essa garrafa de água um pedido de outra mulher de polícia ele tinha essa garrafa de água eles mandaram a pistola o lugar onde vinha os problemas eles mandaram a pistola eles reviram a cultura e eles ficam a pistola eles ficam a pistola e eles dizem não, eu pedi a pistola, não, eu pedi a pistola mas eu não pedi a pistola dentro dos quadros a pontinha, eles mandaram a bat eles mandaram a bat perguntando a pistola, não, eu pedi a pistola eu pedi a pistola eu nem tinha a pistola eu não pedi a pistola com a pistola e tudo então eu pedi meu cara é uma negra chegando com o advogado o advogado vem e fala assim não, gente não, tô no meio tá, tô no meio e ai olha estão conversando o cara deixou ela na França me viajou dez horas da noite é, tem tempo de viajar dez horas da noite Mas por que eles não gostam de viajar ou nem por isso? Não sei, olha também, imagina isso. Eu já falei isso também. Eu não sei. Tipo, eu não sei. Eu não sei o que eles saem do carro. Mas tipo, depois que eles não ficam... Depois que eles ficam... Não deixam ir na França. Os meus que pegam com a arma. Nunca tinha arma. Só? Isso que tem um próprio. Não tem um próprio. Não tem um próprio. Ganhei o arco. Vamos tirar o Brasil. Eles têm liberdade. Fé. E o irmão fica botei com eles agora? Fica para ele? Com ele? Não. Não. E a hora que eu estando aí com você... Um, 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 um... Uma pergunta que ainda fazem assim, para todos os rungentes. E aí, eu vou lá. Uma pergunta que ainda fazia para todos os rungentes. Ele batalha. Tem bife. Comendo cascas. Ele batalha. Manda bife para Lorete. Ele batalha. Manda bife para Bachate. Eu tenho bife com Bachate. Ele batalha. Bem tudo corta a Messina Calverde. Responde na música. Ele batalha que pega Mito. Que pega Lorete. Que pega Bachate. Ele batalha. Bem com o pão ali. Meu corpo é fraco. Bem pegando no peito a camisa. Coisa que vamos fazer? Meu amigo. Que traga? Eu te lembro. Eu sei que o povo. Eu já me conheço a Messina. Você falou na música de merda. Não. Mas não foi de merda. É o povo que são as merdas que estamos ouvindo a música. Nós não precisamos usar a trávida. A minha tarde. Eu vi uma minha inveja. Eu trago você. Ele está das trávida. Nós量amos a trávida. O cara é sempre invejoso. Ok, ok, ok. Então, mano, para ele batalha mesmo, se a pessoa que vira ali, você não pode falar, mano. Para ele entender, a única coisa que eu tenho que fazer é escrever, mas não é possível, mas não é rapaz. Não, mas não é problema. Não, não é problema. Exatamente, porque ele é bom também. Mas, tipo, como se ele imagina, eu sei que a pessoa é pra ele batalha. Tipo, não contra-se. O que é que você passa novamente, mano? Não, mas eu não tenho problema. O que é que eu não falo? Ok. Eu não falo, mas... Então, a pessoa é acompanhada. Eu não falo, mas eu não falo, mas eu não falo, eu não falo, mas eu não falo, porque eu não falo. Mas eu não falo, não falo, não falo. Se eu não falo, se eu não falo, não falo, se você não falo, que você não falo, você pode fazer isso, e como bom, pode pensar em uma outra, mas... Eu não falo, mas eu falo, cuadrado 3 mil a 4 horas ou uma hora. Ok. E qual é a senha de uma senha de uma senha de uma senha de uma sepa? A senha é que cinco dias. Não, a senha é que vão se dar a sua senha. E a senha de uma 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 senha. Então, eu falo um bom caminho. Então, eu falo. Eu também perdi. Eu não falo. Eu falo por isso. É um ano passado que nós Quem tá pedindo desculpa de cena que passa Tá pedindo desculpa E cena que tá criou, também que tá mexendo ninguém Também pensa que ele me mexer, também me cama O que tem que dar um dia, Miguel? Pum, pum, pum Pum, pum, pum Tau, tau, tau Tiro! 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 Tire! Tiro! 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 É aquele vídeo, muito obrigado! Peguei o aninho! Tiro! Tiro! Pau, paga, gente! Deu 18, tá saindo! Não tira essa, cara Vai ter um dia de 18! Mas te tenta ter hoje! Tira, você vai ficar aqui A publicidade, tá? Je meu 8 tem estrelas! E o lançamento de dois patrões, a minha me senta a minha cafu, não sei como é. RUNH! Meuzinho caminhão, dois patrões, só bagão. Exato, Eduardo. Ok família, que a gente não está junto, gang gang gang. É nosso, é nosso, é nosso. Imagina se nós dois não fossem seus namorados. Seus namorados, é muito bom. É de um bonitão. Gostoso, é nosso, gang. É nosso família. Nós ficamos juntos? Já. RUNH! Com todos nós, só para o nosso futuro. Né amor , queira 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 queira? Né amor, essa chica. RUNH! 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 RUNH!